E aí pessoal, vamos lá para o primeiro dia no Corolão, gente! Vou mostrar para vocês aí a diferença de rodar no elétrico para rodar num carro a gasolina e a diferença é grande. Muita gente vai me perguntar, cadê teu carro? Tá aqui, gente, meu carro tá em perfeito estado, nada aconteceu com o meu carro. E o principal, para mim, é mostrar a diferença, gente. Por quê? Será que ainda vale a pena rodar na gasolina? É isso que eu quero tentar mostrar para vocês nesse vídeo, falar um pouco do carro e das diferenças até do meu trabalho rodando no elétrico, já que aqui eu não tenho custo nenhum, porque meu carro, eu tenho energia solar aqui e aqui eu tenho 100% de custo de gasolina, né? Porque não tem nem GNV. Vou estar rodando com ele hoje, o primeiro dia rodando nesse carro aqui porque eu nunca rodei num Corolla, eu tive um híbrido, mas numa gasolina eu nunca rodei. Então realmente é o primeiro dia, eu vou mostrar para vocês como vai ser o dia de hoje e eu acho que vai ser um dia bem interessante até para mostrar as diferenças. Adaptei um tapete aqui, esse tapete aqui não é o do carro, tá? Mas eu tinha um aqui, então eu adaptei aqui, ficou legal. E vou te falar, depois que você acostuma a trabalhar com o tapete da Capaz, é difícil trabalhar com o tapete do carro normal, tá bom? Quem quiser o link do tapete, está aí com desconto e frete grátis na descrição. E para quem não me conhece também, eu sou o Rafael Araújo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, sou motorista na cidade do Rio de Janeiro. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí no canal para não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos e também a carro elétrico, já que eu tenho um bio de Dolphin, tá bom? Vou rodar com esse carro aqui por um período de tempo, gente, muito curto, tá? Não faz sentido para mim, já que eu tenho um carro que eu não gasto absolutamente nada, rodar num carro gastando. É só para mostrar para vocês um conteúdo, para mostrar para vocês o carro, impressão do passageiro, consumo do carro. Então é isso que eu quero trazer nesse vídeo aqui para vocês e eu acho que é muito legal, tá bom? Vamos embora, vamos para o posto agora e daqui a pouco eu volto aí. Pessoal, chegando no posto aqui, ó, e o valor da gasolina, R$ 5,49, tá? Aqui no Rio de Janeiro, beleza? E aí no posto, ó, um Dolphin aqui do colega. Vamos lá, vamos abastecer, gente. Colega aqui, ó, tem um, ó. E aí, tá gostando do carro, irmão? Tô adorando, tá três minutos pra ele dar. Carra é bom, né? É isso que eu falo, mano. A galera acha que eu fico fazendo propaganda de carro, não. Carra é bom, né? É bom, né? É bom, é bom. É isso. Pode confiar, quem tá interessado. Não é maneiro? Pode, pode confiar. Trabalha no aplicativo? Trabalha. Trabalha? Aí, que legal. Bom, obrigado. Deus abençoe aí, tá? Parabéns pelo carro. Prontinho, gente. Tanque, ó, lotado até o talo. Trip também aqui zerado, ó. Trip A zerado. Trip B zerado. E o KM principal, ó, vou mostrar, ó. 39.620. Vou mostrar a transparência total, tá, gente? Aqui tem a transparência. No final do vídeo eu mostro o KM total, o trip. Vou mostrar aqui tudo pra vocês e também vou abastecer novamente, né? Então, enchi o tanque agora, vou rodar o dia inteiro. No final do meu dia, vou encher o tanque de novo pra mostrar exatamente quanto vai ser gasto aqui nesse carro. E saber se vale a pena ou não rodar com o carro aí na gasolina, tá bom? Gente, liguei a 99 aqui. A 99 deu pra mim 100% dos ganhos. Botou aqui, ó, 100% dos ganhos ativo. Vou deixar ligado aqui pra ver se toca alguma coisa interessante. De repente alguma dinâmica aí, como ela é no multiplicador. Tudo zerado aí. Vambora. Vamos pra cima aí. Começou o nosso dia 8h55 da manhã. Beleza? Vambora. Aí, pessoal, tô com o meu plays, ó. Vamos lá. Bora. Pagando bem. Vamos lá. Começar o nosso dia aí. O aplicativo que calcula aí o cálculo de ganhos é o da Stop Club, tá, gente? Opa. Peraí, ó. Como é que é? Ó, Santos Dumont. Muita gente pode até achar errado isso daqui, gente. Tá indo buscar uma corrida e tocar uma melhor. Eu trabalho dessa forma, tá? Se os aplicativos, todos eles, os dois, pagassem um valor justo, isso aqui não precisaria acontecer. Mas já que eles não pagam, então a gente tem que dar o nosso jeito de fazer dinheiro com as tarifas que eles pagam. Então é assim que eu trabalho, tá? Tô indo buscar uma corrida. Vou com outro ativo aí. Se tocar uma melhor, infelizmente eu cancelo. E vou na melhor pra mim. O dia que eles pagarem o justo, eu nem ligo o outro. Beleza? Tamo junto. Deixa eu colocar ele na mala, gente. Os passageiros estão chegando aqui. Bom dia, rapaziada. Beleza, cara. Essa é a Nave Sul. Tá na volta. Hã? Cuidado. É, pô. Tudo bem? Beleza. Santos Dumont, né, irmão? Bora. Beleza. Porque eu tenho que chegar a 10h40 no meu voo. Não, tá de boa, pô. Tô aqui no Santos Dumont. Acabei de desembarcar aqui, ó. 49 reais. Tô dando uma volta pra ver se toca alguma coisa. É um feriado, mas ainda tá fraco aqui, gente. Mas vamos lá, vamos tentar. Aí, ó. Tocou. 261. KM. Vamos lá. Na rotatória, ó. Uma coisa desse carro aqui, é que essa rampa aqui do SDU, pra quem é do Rio de Janeiro, ele arrasta o bico. Tem que ser muito no talento. E mesmo assim, é... Pega. Ó, chegou o carro aí. Tô na mala. Nossa, já era vendo aqui. Tudo bom? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo ótimo. Você rodou o fã? Isso. Aqui. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ai, esse dinheiro é engraçado. Essa aqui pega, cara. Muito rica, né? Esse carro tem um bico muito grande. E aí, fica baixo, né? Aí, pega. Se liga aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês, que eu falo sempre. Olha a quantidade de gente. Vou dar um zoom. Na fila do bondinho, ó. Ó. Feriado, prolongado. Então, galera que souber onde está o passageiro, vai conseguir trabalhar. Olha aqui, gente. Só que todo mundo que sobe, né? Desce. Então, fica a dica aí, ó. Corrida aqui, não vai faltar. Tá bom? Quem tá com ponto de dificuldade, pô, não tá tocando. Foca nos pontos turísticos, né? Aqui eu tô falando do Rio de Janeiro, mas cada cidade tem um ponto. E aqui, pra mim, dá muito certo. Beleza? Tá aí, pessoal. Pão de açúcar, ó. Bora. Vamos lá. Um minutinho, ó. Só fazer o retorno e voltar. Beleza? Gente, chegamos aqui numa marca importante, ó. 102 quilômetros. Quase 103. E caiu, ó. Esse pouquinho aqui do tanque de combustível. Tá me surpreendendo. Eu também tô com o pé, confesso, gente. Bem levinho. São aqui, ó. 1,25. E já fizemos aí, ó. 242 reais com 12 corridas, tá? Um dinâmico aqui abriu agora aqui, ó. E vamos lá. Até que eu achei que fosse se consumir um pouco mais. Vamos ver no final do dia, né, gente? Realmente o que vai entrar na bomba, tá? Mas confesso pra vocês também que tu fica olhando pra cá, parece que o dinheiro tá indo embora, né? Mas vamos lá. Vamos pra cima aí. Vamos ver quanto que a gente vai gastar no final do dia. Como é que vai ser o dia de hoje rodando aí com esse carro aqui na gasolina, beleza? Vamos lá. Daqui a pouco eu volto aí. Tô aqui agora, ó. No Leblon. Pessoal, tô indo buscar aqui um plus e, cara, tocou aqui, ó, 65 reais pra ali pro começo da barra, Copacabana, barra 65 reais. Pô, corridinha excelente. Tava no 1,5. Vamos lá. Tomara que o passageiro aguarde. Daqui a pouco eu trago aí pra vocês. Olá, seu David. Davi, né? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Pode ir com calma aí, tá bom? Calma, não adianta ele querendo comprar. Não tem, vamos lá. Vamos lá. Você vai vender essa aí? Tô pra Barra da Tijuca ali, né? Você sabe chegar lá? Sim, senhor. Boa tarde. Boa tarde, gente. 3.360, não é isso? É o... Consumel. Tudo bem, vamos lá. Tocou outro play aqui na barra. Vamos lá, daqui pro downtown, corridinha curtinha, mas pagando direitinho. Vamos lá fazer esse play aqui. Pessoal, acabei de deixar aqui no downtown, corridinha de 2 quilômetros. Vou deixar aí em cima, 8 minutos, 11h70 no Plus. E eu tô indo agora, gente, no Burger King aqui, porque quem é calvo tá ganhando um hambúrguer, né? Então, vamos lá. Acho que é só o fim de semana. Tô na barra aqui, tô próximo. Vamos lá ver se a gente consegue pegar esse hambúrguer aí no 0800, tá bom? É, pessoal, tá vazio. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar esse gratuito aí. Olá, boa tarde, tudo bem? Vem cá. Sou careca, só quero hambúrguerzinho, tá? O que é que eu preciso fazer aqui? Por CPF. É um por CPF? Sim. Ah. Qual é o hambúrguer? O Open. Open? Isso, isso tá tendo pico e sem tomate, tá? Ah, melhor ainda. Não como nenhum dos dois. Ó, vê se foi aí. É até que dia? Dia 31. Beleza, obrigado. Até dia 31, quem é calvo, só vem. Pode ir lá? Beleza. Muito obrigado, tá? Bom trabalho. Valeu. Já é até o dia 31, hein, gente? Olá. Olá, boa tarde. Tudo bem? Valeu, brigadão. É, rapidão. E aquele hambúrguer grande, gente. Não tem nenhum. Olha o tamanho do bruto. Olha o tamanhozão do bruto, gente. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Maneiro, gostei. E aí, até dia 31, quem é calvo, eles falaram que entra por aqui no drive-thru e sai por aqui. Só que é só drive-thru. Maneiro, hein? Vambora voltar aos trabalhos. Gente, hamburguerzinha nota 10. Peguei um cafezinho aqui agora e tocou agora aqui, ó, uma corridinha pra Tijuca. Pagando 53 reais no 99 Plus. Você vê como é que essa corrida da Zona Sul pra cá tá pagando bacaninha. Vou por quê? Porque tá me deixando numa área melhor, né? Porque a barra aqui tá morta, gente. Morta. Ficar aqui, ó, esperando até pegar uma pra Zona Sul, eu vou ficar aqui perdendo muito tempo. Então, tá na Tijuca, tá mais próximo, 53 reais. Vambora com ela mesmo. Mais uma 99 Plus. Beleza? Vamos lá. A passageira tá chegando aqui. Vamos lá. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, gente? Tudo bom? Boa tarde. Diogo, não é isso? Vamos lá pra Tijuca, né? Isso. Tá ok. Vamos lá. Mais uma no Plus, na Tijuca. Olá. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Seu Roberto, né? Isso. Tudo bem, gente? Boa tarde. Sejam bem-vindos. Isso, galera. Vamos lá. É pro Satiricom, não é isso? Sim. Tá ok. Bora. 3h29 aí, ó. Caiu. Vambora. Pertinho. Aí, gente. Ó, rodamos até agora 195 quilômetros e tá um pouquinho abaixo de um quarto, ó. Bem pouquinho. Tá bom? O resultado tá surpreendendo, gente. Fiz, ó, 329 na Uber e na 99, 168. Praticamente aí 500 reais, 497 reais. São aqui, ó, 5,18. Estamos batendo aí 8 horas de trabalho, 8 horas e 30 minutos. E vambora, vambora, porque hoje é dia de fazer real, tá bom? Não vou parar, não. É o que eu falo, né? Se eu tivesse no elétrico, já tava bom. Podia ir embora, não tem gasolina. Mas aqui não, agora tem que fazer a gasolina e vamos fazendo, vamos trabalhando, tá bom? E essa corrida aqui, gente? Bora. Agora, quase 90 cruzeiro. A barra. Vambora. Partiu. Olá. Mão suja. Você vai aqui atrás? Agora da frente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Seu Raoni. Isso. Sou eu. Tudo bem? Seja bem-vindo, gente. Eu que agradeço. Vamos lá. Primeiro é andar. Tem pressão minha ou tá frio? Frio? Não. Lá fora tá frio e tá ótimo. É, primeiro é andar aí, é isso? Isso, por favor. Beleza. Vou só botar aqui. Vamos lá. É, divisa de Tijuca pra andar aí. Tá bom. Gente, partiu Zona Sul de volta. Tocou aqui agora, ó. Tô no Jardim Anciânico. Vou deixar em cima aí, ó. Um Santa Clara no Comfort. Então, partiu de volta pro jogo. Foi rápido, valeu a pena. O passageiro vai entrar aqui agora. Opa, rapaz. Tudo bem, seu Diogo? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Vamos lá pra Santa Clara, né? Isso, ele encorre. Beleza. Vamos lá. 8h57 e chegamos numa marca importante. 12h de trabalho até o momento. E o tanque, gente, aqui, ó. Tá um pouco abaixo do meio. Tô com medo, hein? E eu rodei até o momento 288km. Com o B-Oide Dolphin, gente, eu consigo rodar aí até 360km. Então, eu quero fazer no máximo o que eu consigo rodar no B-Oide Dolphin, tá? E em 12h, já deu pra bater aí, ó. 255,99 com 5 corridas. Tudo plus. E na Uber, gente, 461. Então, batemos aí, ó. 22 corridas, mais de R$700, R$715, aproximadamente, tá? Em 12h de trabalho. Então, tá assim, tá bom. E agora eu vou tentar agora. Vou rodar um pouquinho mais por aqui. E depois direcionar pra casa, né? Pra não passar de 360km. Pra gente ter ideia aí. Quanto que dá pra fazer. Quanto que... Que eu vou gastar de combustível. Se eu estivesse rodando na mesma quilometragem, né? Do B-Oide Dolphin. Quanto que daria pra eu fazer trabalhando. Não gastar. Porque Dolphin você não gasta, né? Com combustível. Mas acho que deu pra vocês entenderem, tá bom? Então, no Alto Leblon aqui agora. Vamos lá. Vamos trabalhar mais um pouco aí. Daqui a pouco eu trago esse resultado pra vocês aí. Tudinho. Indo pro posto abastecer. Tudo direitinho, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Bora, pessoal. 9h55. Chegou a hora de ativar todos os poderes. Já direcionado aqui pra casa. Na verdade, pro posto, né? 99, não. 99 não dá pra ativar tudo, não. Porque 99 no pop é sofrimento demais. Mas tá aí. Tudo ativado. E agora, vamos esperar tocar aqui pra ir embora e fazer esse fechamento aí pra vocês. Pessoal, tá vendo que em Panema e Rússia estão vazias? Feriado, esse horário. E agora? Vamos pra onde? O shopping já fechou. Fecha 9 horas. Já vai dar 10. Dias Ferreira. Tô no caminho aqui da Dias Ferreira porque lá estão os bares. E tá lotado. Então, daqui a pouco vai começar alguém querer ir pra Barra. Então, é o caminho. Então, pensa nisso, gente. Pensa onde pode estar cheio agora. Feriar, tem nada. Shopping fechou. Então, vamos pra lá. Vamos pra perto de Bares. E lá vai tocar. Se não tocar, daqui pra lá, né? Meu último ponto é lá. Então, tô no caminho aqui pra Dias Ferreira, tá bom? Pessoal, tô aqui. Dias Ferreira, ó. Barra. Partiu. Bora pra Barra. Viu aí? Vamos lá. Hoje é ruim, mas... Tá me levando pra casa. Vambora. Tudo bem? Boa noite, gente. Nossa, esse carro saiu ontem da profissionária, né? Tudo bem. Olha o cheiro de novo, rapaz. Olha a Carla, né? Isso aqui é o satélite que tá... Isso é um carregador. Tudo bom, gente? Olha o cheiro de novo. Vamos lá. E ó, 10h42 e limite de horas alcançado. Vamos lá pro posto. Não consigo mais ficar online, bloqueado. Vamos pro posto aí que eu vou trazer aí. Fechamento pra vocês. E o principal, né? Vamos abastecer esse carro aqui que eu tô com medo danado. Olha lá, ó. Um pouquinho acima de um quarto. Acredito ter aqui que vai beirar uns 200 reais. Eu acho. 160 a 180. Sei lá. Vambora. Vamos lá que eu vou mostrar isso pra vocês aqui. Depois descontar do faturamento. Vamos lá. Pessoal, já no posto aqui começou o abastecimento. A gasolina comum, R$ 5,49. E vamos aqui, ó. Até travar. Vamos ver quanto que vai dar essa criança. É, pessoal. 150 já foi. Opa. 160 reais quase. Eu cravei. Acho que falei 160. 180. Mas tá aí. 160 reais. Tem a travar. Deixa eu fazer o pagamento aqui pra trazer essas contas pra vocês. Acabei de chegar em casa aí. Batemos aí. Total. 14 horas de trabalho. Tá bom? Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tanque cheio. Como eu falei aí. Mostrei no vídeo. 160 reais. E rodei aqui, ó. Até em casa, tá, gente? 344 quilômetros. Ó. Trip B e o trip principal aí, ó. Como eu mostrei no começo do vídeo. Pra não gerar dúvidas. Tá bom, gente? Rodei isso daí. É... Deu 29 litros. Dividido por 3, 4, 4. Tá batendo aí 11,86. Quase 12 por litro. Achei que foi uma média... É... O Inmetro marca 12, né? 11... Na verdade, o Inmetro marca 11,9. Então tá batendo aí praticamente certinho. Claro que hoje é um feriado. Talvez num dia de trânsito ele vai consumir mais. Tá bom? Então isso aí é... É bom informar também. Só que nisso aqui no Dolphin, gente... Opa, deixa eu desligar aqui. Isso aqui no Dolphin, eu gastaria... Se eu pagasse energia, 50 reais. Porque eu rodei, ó. Lembra que eu falei que o Dolphin bate até 360 quilômetros? Tô com 344. Então eu fiz a autonomia do Dolphin. Eu conseguiria fazer esse valor com o Dolphin. Só que pagando eu gastaria 50 reais. E aqui eu gastei 160. Era uma economia de 110. Eu não pago esses 50 reais. Porque eu tenho energia solar. Então era 160 reais no meu bolso. Tá bom? Isso. É uma diferença grande. Agora eu cheguei na bomba ali. Deu até uma dorzinha. Mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. 99 tá aí, ó. 255 reais com 5 corridas, tá? Todas no Plus. E pela Uber, gente. Olha aí. 551 reais. Totalizando 27 corridas. 807 reais no dia de hoje. E gastei 160 reais de combustível. Então tá me sobrando aí aproximadamente 645 reais. Achei um valor bacana, tá? Um feriado com o Plus também. Ajudou muito. É o que eu falo pra vocês, gente. E conhecimento da cidade, tá, gente? Não tem jeito. Se não conhecer a cidade. Muita gente que vem aqui e fala. Ah, eu moro no Rio de Janeiro. Não consigo fazer o que você faz. Gente, eu mostrei pra vocês ali um passo a passo. Onde toca a corrida. Os locais que... Cara, eu já trabalho com isso aqui há muito tempo, gente. E eu tento passar isso pra vocês. De verdade, eu tento o máximo que eu consigo passar pra vocês. Mas não dá pra comparar quem conhece a cidade de quem não conhece. Tá bom, gente? Então assim, tô mostrando aí tudo pra vocês aí. Vou deixar as corridas passando aí. Todas elas na transparência. E esse foi o resultado. É claro que, cara, poder rodar num carro elétrico, gente, é uma coisa muito boa. Eu sei que tem muita gente que é hater de carro elétrico e tá tudo bem. Mas é... Até igual o colega comentou. O colega comentou assim. Quero ver depois de 8 anos quanto vai valer o seu carro elétrico. Gente, depois de 8 anos gastando 150, 160. Quanto que você gastou todo dia, gente? Você paga aí dois carros desses. Se você der de graça, tá no lucro. Mas tá aí. 800 reais no primeiro dia com Corolla aí na gasolina. Achei que tá excelente. Gostei bastante do consumo. Ficou bem na média. E o resultado também foi bem bacana. Beleza? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito também, já se inscreve no canal. Grande abraço. Boa sorte. E boas corridas. Tamo junto. Valeu. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Compartilha esse vídeo com o seu amigo. Se inscreve no canal. E aproveita também a super promoção do melhor tapete para motorista de aplicativo. Onde você vai bater ele uma vez por semana. Com desconto e frete grátis para todo o Brasil. Além da melhor proteção veicular. E também onde você trocar o seu carro. Tudo com desconto na descrição. Tamo junto.